Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o Matheus, que também vai falar de notícias do governo, mas agora no plano de moradia. Bom dia, Matheus! É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje vão ser lançados o programa MS Moradia e o projeto Bônus Moradia. Eles vão ser lançados hoje para ajudar a população aqui do Mato Grosso do Sul a adquirir a casa própria por meio de financiamento. A previsão de investimento total nesse projeto é de R$ 400 milhões, com contrapartida estadual de R$ 45 milhões por meio da AGEA, que é a Agência de Habitação Popular aqui do Estado. Esse bônus moradia vai beneficiar pessoas com renda familiar entre R$ 1.500 e R$ 6.500, com subsídios que vão variar ali de R$ 6.000 a R$ 25.000. A previsão de concatação esse ano é de 2.210 unidades, com custos de até R$ 208.000. O valor dos empreendimentos pode variar conforme a população municipal e as regras de financiamento, que podem ser a partir de R$ 142.000. A previsão é que sejam oferecidas 770 unidades aqui em Campo Grande, 250 dourados, além de unidades habitacionais em outros 20 municípios do interior. Esse subsídio de até R$ 25.000 vai auxiliar o cidadão a adquirir a casa própria financiada que esteja disponível no mercado de imóveis. Esse valor deve ser utilizado como entrada para essa casa, para esse imóvel. Então, o lançamento ocorre hoje, às 11 horas, no auditório do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Mato Grosso do Sul.